Olá cursistas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Sérgio, sou advogado pós-graduado em Direito Processual do Trabalho, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil e Direito Processual Administrativo, todos pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Trabalharei com vocês na disciplina Direito Empresarial. Peço que em nossas aulas estejam sempre munidos de papel, caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no Fórum Pertinente à Aula. E para que tenhamos um bom resultado, é necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Vamos começar nossa aula falando do surgimento do comércio e sua evolução. Não há dúvida que o comércio sempre ocupou um importante lugar no seu da humanidade, tendo papel fundamental no seu desenvolvimento. Isso se apresenta hoje no grande fascínio exercido pelo consumismo na vida das pessoas, o que ajudado pelo avanço tecnológico, facilita a aquisição de bens e serviços. No início da civilização, os grupos sociais procuravam bastar-se a si mesmos, produzindo material que tinham necessidade ou se utilizando daquilo do que poderiam obter facilmente da natureza para sua sobrevivência. Alimentos, armas rudimentares, utensílios. O natural crescimento das populações, com o passar dos tempos, logo se mostrou a impossibilidade desse sistema, viável apenas nos pequenos aglomerados humanos. Passou-se então as trocas dos bens desnecessários, excedentes ou supérfluos para certos grupos, mas necessário a outros. Inegavelmente, a troca melhorou bastante a situação de vida de vários agrupamentos humanos. Nessa época remota, as mercadorias que se barganhavam eram, na verdade, o que se produzia em excesso, tornando-se mais intensa essa atividade à medida que foi sendo necessário diversificar os materiais de que dispunham. Com as trocas, as riquezas foram sendo melhor aproveitadas e cada grupo podia se dedicar a produzir aquilo para o que fosse mais apto. Com o desenvolvimento das relações humanas, a permuta de um produto por outro foi sendo paulatinamente substituído por itens intermediadores, gado, peixe e até conchas, que serviram como um tipo de moeda. Com o passar do tempo, o homem promoveu uma série de evoluções que facilitaram o fluxo de mercadoria e as atividades comerciais, então, foram criadas. Moedas, bancos, bolsa de valores e diversos outros institutos. No entanto, essas civilizações clássicas não haviam uma legislação comercial especial, o que se inicia a partir da Idade Média. É nessa época que se pode falar do surgimento de um direito organizado para o comércio vigente. Afinal, não existia um considerável sistema comercial em funcionamento, distante do sistema de troca dos povos antigos. Então, diante da fragmentação social provocada pelo sistema feudal, tornou-se necessária a formação de associações, as chamadas corporações de ofício, nascedor do direito comercial, que era baseado nos costumes e tradições dos comerciantes de então. Com o fim da Idade Média, a partir do surgimento dos Estados Nacionais, essas normas passaram a ser fruto da emanação estatal adquirindo um caráter nacional. Após a Revolução Francesa e com o surgimento do liberalismo econômico, o intervencionismo estatal nas atividades econômicas, que aceleraram seu processo evolucionista, diminuiu consideravelmente. Na França, são editados o Código Civil e o Comercial para dar conta das novas circunstâncias sociais e comerciais, os quais irão influenciar codificações posteriores. Observa-se que desde a antiguidade, o comércio faz parte da vida do homem, de forma bastante decisiva, estando a história de ambos interligada. Basta relembrar a formação de núcleos comerciais em torno de castelos feudais, as grandes navegações em busca do comércio nas Índias ou caravanas pelos desertos orientais e, com elas, o desenvolvimento dos transportes e das suas vias. A supremacia econômica do Império Romano, dentre tantos outros marcos da história que tem o comércio como integrante. Como homem, o comércio também evolui, indo da simples troca de itens excedentes aos mercados globalizados de hoje. Depois do desenvolvimento do comércio marítimo, na Idade Média, e do advento das feiras e mercados, acontece a Revolução Industrial, que na Idade Moderna promoveu uma ruptura em toda a estrutura econômica e social existente. A atividade mercantil, responsável pelo fluxo de mercadorias, outrora entre famílias e feudos, precisava agora ir mais longe, fazer a comunicação entre as cidades, que se multiplicavam entre os países e que se tornavam mais próximos. Tal atividade passava a ter, mais que em qualquer outra época, o papel de integração dos povos, visto que, ao promover a circulação de produtos, também gerar a comunicação entre as culturas. O comércio exerceu uma colaboração muito importante nas sociedades, no desenvolvimento de novas tecnologias e, principalmente, na melhoria de infraestrutura, através de construção de estradas, ferrovias, portos, pontes, etc. O que veio a facilitar o fluxo de mercadoria em nível planetário até hoje no processo de globalização. Atualmente, com o assustador desenvolvimento tecnológico e as facilidades da área digital, destaque para a internet, é possível comercializar algo com qualquer parte do planeta, sem precisar, para tanto, locomover-se. Isso não significa que o comércio tradicional, o face-to-face, tenha perdido seu lugar de destaque na sociedade. Pelo contrário, ele continua em evidência e tem como maior símbolo os shopping centers, que se multiplicam nas grandes cidades. Isso se deve ao consumismo, que não para de crescer, permitindo que o comércio de feições tradicionais e o moderno desfrutem de lucros também crescentes. Num contexto em que o fluxo de mercadoria precisa ser crescente para dar sustentação às economias dos países, a ligação entre a atividade mercantil e a história humana fica ainda mais clara quando ocorre uma crise econômica como a atual, que abalou o poder aquisitivo das pessoas mundo afora. Em virtude da globalização, toda a estrutura econômica mundial acabou sendo afetada. O direito empresarial se divide em três fases na sua formação, sendo ela, fase das corporações de ofícios, que é marcado pela aglutinação dos comerciantes em torno das chamadas corporações de ofício, através das quais buscam tutelar satisfatória e adequadamente as suas atividades. Marcado por forte subjetivismo, o direito comercial das corporações trata-se de um direito classista e corporativo, visto que ampara unicamente a classe dos comerciantes inscritos nas corporações e submetido a regras comerciais por ele próprio estabelecida. Assim, estava-se diante de normas feitas pelos comerciantes e para os comerciantes. Com o surgimento dos ideais do liberalismo, expressados por movimentos como a própria Revolução Francesa de 1789, que idealizava sistema fundado na liberté, égalité e fraternité, não havia mais ambiente para a justiça classista das corporações de ofício. Afinal, que igualdade havia naquele modelo? Ademais, outros segmentos da sociedade já vinham pressionando as corporações para que seus juízes também julgassem matérias de cunho não comercial. A segunda fase de formação do direito empresarial teve como principal protagonista o Código de Comércio Francês, elaborado em 1808 pelos juristas de Napoleão Bonaparte. Aqui houve o abandono do subjetivismo que marcou toda a primeira fase de formação do direito empresarial, o qual dá lugar à objetividade dos atos legais de comércio. A partir de então, as relações jurídicas mercantis não seriam mais definidas pela condição ou não de comerciante, que era um elemento subjetivo, mas sim pelos atos por eles praticados, sempre tipificados pela lei como atos de comércio. O diploma francês e sua teoria dos atos de comércio viriam a se transformar em referência em todo o mundo. Mas, onde fica o Brasil em todo esse contexto? No Brasil, mais especificamente em 1850, foi editado o nosso Código Comercial, inspirado na teoria dos atos de comércio. Ele descrevia comerciante como aquele que praticava mercância, todavia sem definir esta. Assim, coube ao Regulamento 737, também de 1850, elencar quais os atos considerados de comércio, por exemplo, cumprir venda de imóveis, câmbios, operações de seguro, transporte de mercadorias, dentre outros. Assim, só seriam considerados atos de comércio, contando assim com a proteção das normas do diploma comercial, pátrio, aqueles atos expressamente definidos como tal. Sem embargo, por estar a teoria dos atos de comércio dotada de um perfil estático, esta não era capaz de acompanhar a evolução da atividade mercantil. A complexidade da economia capitalista marcada por elementos com forte concorrência e a produção em escala fez surgir novas formas mercantis, que, embora dotadas de toda feição mercantil, estavam excluídas da proteção das leis comerciais, haja vista não integrarem o rol taxativo dos atos elencados na lei como atos de comércio. É o caso, por exemplo, das atividades de prestação de serviço em massa, as quais, ao não integrarem a lista do Regulamento 737, eram regidas por legislação comum, não desfrutando assim da mesma proteção conferida àqueles atos enumerados pela legislação comercial. Diante desse cenário, seguidas leis foram promulgadas com o escopo de reconhecer o caráter comercial das novas relações mercantis, alargando assim o âmbito de atuação da legislação comercial, que é o caso da Lei 6404 de 76, que é a Lei de Sociedade Anônima, a Lei 5474 de 68, que é a Lei das Duplicatas, a Lei 7357 de 85, que é a Lei do Cheque, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e da Lei 8.955 de 94, que é a Lei de Franquias, dentre outras. Mas, mesmo com a crescente alteração da legislação comercial nacional, o direito comercial permaneceu por longo período vinculado à arcaica teoria dos atos de comércio. não acompanhando, assim, as mudanças na matéria que vinham ocorrendo em todo o mundo. A terceira fase, a fase da teoria da empresa, surgiu na Itália com promulgação do Código Civil de 1942. Consagrou a terceira e última fase do direito empresarial, até hoje vigente, a chamada fase da teoria da empresa. De acordo com essa teoria, o amparo do direito comercial não decorreria mais da condição ou não de comerciante, ou seja, do subjetivismo como as corporações de ofício. Não dependeria mais da presença ou não do ato em uma lista, ou seja, do objetivismo como na teoria dos atos de comércio, mas sim da caracterização ou não da atividade como empresária. A teoria de empresa teve a sua efetiva inserção no ordenamento brasileiro apenas com o advento da Lei 10.406, ou seja, o novo Código Civil, o qual derrogou a primeira parte do Código Comercial de 1850, inserindo o Brasil na terceira fase de formação do direito de empresa. As mudanças ocorridas na sociedade com a evolução cultural e com o desenvolvimento científico provocaram transformações em todo o planeta no último século. Como não podia ser diferente, diante do caráter social que tem o direito, essas mudanças exigiram que as normas jurídicas se adaptassem às novas situações existentes nas relações que elas intermediam. No Brasil, merecem destaque as muitas codificações pelas quais passou o direito civil, que culminaram com o novo Código Civil. Promulgado em janeiro de 2002, o novo Código Civil brasileiro entrou em vigor em janeiro de 2003, revogando expressamente o Código Civil de 1916. E a parte primeira do Código Comercial, que trata do comércio em geral. É bem verdade que a morosidade é uma das características marcantes da história do novo Código Civil, ao ponto dele já ser considerado um código ultrapassado em alguns aspectos. Isso se deve ao grande tempo que levou para ser editado, uma vez que ele tramitava no Congresso Nacional desde 1975. Uma das maiores mudanças no novo diploma legal foi a aguardada unificação formal do direito privado brasileiro, disciplinando tanto a matéria civil quanto a matéria comercial, a exemplo do que ocorreu na Itália em 1942. Finalmente, depois de décadas de uma nítida aproximação do sistema italiano da teoria da empresa, o Código Civil e Comercial são unificados e o direito brasileiro adota a teoria francesa dos atos de comércio. Ao afastar-se da antiga ideia francesa de enumeração não criteriosa de atividades econômicas, tidas legalmente como atos de comércio, o Brasil abandona a prática que excluía do regime comercial importantes atividades econômicas, por causa do gênero, como por exemplo a prestação de serviços e atividade imobiliária. Ao adotar a teoria da empresa, o novo Código Civil brasileiro unifica a legislação nacional do direito privado e consolida o direito comercial como o da empresa. Maior e mais adequado para disciplinar o desenvolvimento das atividades econômicas no país. O Código Civil possui 2.046 artigos e divide-se fundamentalmente em parte geral e parte especial. A parte geral possui três livros, das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. A parte especial contém cinco livros, do direito das obrigações, do direito de empresa, do direito das coisas, do direito de família, do direito das sucessões. E as disposições finais transitórias estão previstas no livro complementar. Baseado no Código Civil italiano de 1942, conhecido pela unificação legislativa do direito privado e também por apresentar uma nova teoria para disciplinar as atividades econômicas, a teoria da empresa, o novo Código Civil brasileiro promove a substituição da imprecisa e ultrapassada teoria dos atos de comércio. Isso, consequentemente, culminou com a revogação da primeira parte do Código Comercial de 1850, fazendo desaparecer a noção jurídica de atos de comércio, uma vez que a parte revogada era a que conferia um regime jurídico diferenciado para os atos jurídicos que fossem considerados como atos de comércio e para os comerciantes. O Código Civil de 2002 trata, no seu livro 2, título 1, do direito de empresa. Desaparece a figura do comerciante e surge a figura do empresário. Da mesma forma, não se fala mais em direito comercial, mas em sociedade empresária. A mudança, porém, está longe de se limitar aos aspectos terminológicos. Ao disciplinar o direito de empresa, o direito brasileiro afasta-se definitivamente da ultrapassada teoria dos atos de comércio e incorpora a teoria da empresa ao nosso ordenamento jurídico, adotando o conceito de empresarialidade para delimitar o âmbito de incidência do regime jurídico comercial. Economicamente falando, no entanto, os atos de comércio não desapareceram. O que deixou de existir foi apenas sua dimensão jurídica. Dito de outro modo, o ato de comprar e vender, algo continua ocorrendo como antes, só que agora sem existir diferenças entre uma compra e venda mercantil e uma compra e venda civil, sendo qualquer ato dessa natureza regido pelo novo Código Civil, que agora também engloba formalmente a disciplina mercantil. Além dos atos de comércio, com o advento do novo Código Civil, também sai de cena o termo comerciante, que era toda pessoa física ou jurídica que praticasse atos de comércio em nome próprio, com habitualidade, profissionalismo como meio de vida e intuito de lucro, que foi substituído por empresário. Tendo o Código Civil de 2002, conforme vimos, adotada a teoria da empresa, restou superado o ultrapassado e deficiente critério do Código Comercial de 1850, que definia o comerciante como aquele que pratica habitualmente atos de comércio. Com a edição do novo Código Civil de 2002, portanto, tornam-se obsoletas as noções de comerciante e de atos de comércio, que são substituídas pelos conceitos de empresário e de empresa. Dessa forma, torna-se imprescindível compreender o significado de empresário e de empresa dentro da perspectiva jurídica do novo Código Civil, para se ter uma exata noção do que tais mudanças significaram, na prática, para as relações jurídico-mercantis. Como vimos anteriormente, está na Idade Média a origem do direito comercial, como ramo autônomo do direito, isto é, independente do direito civil, tendo sido decorrente das relações jurídicas desenvolvidas com o comércio. Essa independência em relação ao direito civil, propiciou que o direito comercial alcançasse autonomia jurídica, com objeto, princípios e métodos próprios, que consolidaram como disciplina jurídica autônoma. O direito comercial é tradicionalmente outro grande ramo do direito privado. Aquilo que dantes tratava do comerciante e de suas atividades, hoje é um direito das empresas mercantis. Aos poucos, a figura do comerciante é substituída pela noção de empresa. O direito civil trata do conjunto de normas reguladoras das relações jurídicas dos particulares. O interesse de suas regras é eminentemente individual. Nele estão os princípios de personalidade, o conjunto de atributos que situam o homem na sociedade. É matéria fundamental, sem a qual todas as outras disciplinas não podem ser convenientemente compreendidas. O direito comercial não se confunde com o civil, não obstante os inúmeros pontos de contato existentes entre ambos. Afigura, sim, o direito comercial como um direito de tendências profissionais, enquanto o civil é de tendências individualistas, procurando reger as relações jurídicas das pessoas como tais e não como profissionais. Depreende-se dos ensinamentos ilustres e doutrinadores que, enquanto o direito civil se presta a disciplinar de forma geral os direitos e obrigações na esfera privada, no que se refere às pessoas, aos bens e às relações, o direito comercial, por seu turno, é um regime jurídico especial que comporta todo um conjunto normativo para ser aplicado, especificamente aos agentes econômicos, isto é, aos empresários. É essa especificidade que lhe garante a autonomia, pois o fenômeno econômico, objeto da disciplina do direito comercial e de suas normas, tem exigências técnicas e econômicas particulares que pressupõem uma organização própria e normas específicas de atuação. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1, ao tratar da competência legislativa, que são privativas da União, cita separadamente direito civil e comercial. Assim, apesar da unificação formal do direito privado brasileiro com o Código Civil de 2002, esses dois ramos jurídicos permanecem distintos. O novo Código Civil representa o início de uma nova fase da disciplina comercial no país, pela caracterização do empresário e pela delimitação da matéria comercial segundo as teorias da empresa. A autonomia do direito comercial justifica-se por ser ele uma área jurídica especializada, dotada de conhecimentos extrajurídicos como economia, administração, administração de empresas, finanças, contabilidade, além de dar conta das necessidades peculiares ao empresário. Dessa forma, em nada compromete essa autonomia o fato de estar junto com o Código Civil num único código, já que as características didáticas e profissionais permanecem independentes. A demonstração, irresponsível, porém, de que a autonomia do direito comercial não é comprometida nem pela unificação legislativa do direito privado, nem pela teoria da empresa, encontra-se nos currículos dos cursos jurídicos das faculdades italianas. Já se passaram 60 anos da unificação legislativa e da adoção da teoria da empresa na Itália e o direito comercial continua sendo tratado lá como disciplina autônoma com professores e literatura especializadas. Situação similar à italiana ocorre no Brasil, visto que o direito comercial é lecionado de forma independente em disciplina própria, nos cursos de direito do país. Isso leva ao entendimento de que, didaticamente, o direito comercial é plenamente emancipado. É preciso que não se confunda autonomia formal com autonomia científica. A autonomia formal decorre da existência de um corpo legislativo diferenciado, enquanto autonomia científica tem a ver com outros aspectos, ter objeto único ou objetos relacionados de regulação, existir princípios e institutos próprios, métodos interpretativos diferenciados. Matéria comercial e matéria civil não se confundem, mesmo estando juntos no novo Código Civil. A divisão do direito privado não se extingue com a adoção da teoria da empresa, ocorrendo, na verdade, uma ampliação da abrangência do direito comercial, que passa a tratar de atividades econômicas anteriormente não alcançadas pela teoria dos atos de comércio. Pelo exposto, conclui-se que a unificação legislativa realizada trata-se de questão de organização legislativa, não afetando a autonomia de determinado ramo do direito. O direito comercial, mesmo não tendo suas normas inseridas em um código próprio, sempre terá autonomia jurídica, visto que possui autonomia didática, método próprio, princípios próprios e um campo de atuação delimitado. Para entendermos melhor o direito empresarial, temos que compreender as suas fontes. Entende-se por fonte do direito as diferentes maneiras de realização do direito, isto é, a partir de onde as regras jurídicas se originam. A importância de tais fontes está na constante necessidade de quem opera o direito de interpretar as normas legais, adaptando-as ao fato concreto. O que também se observa nas soluções das leis mercantis. Tais interpretações, no entanto, não ocorrem ao gosto do operador. A Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei 4657 de 1942, que na verdade se refere a todo ordenamento jurídico brasileiro, elenca em seu artigo 4º as fontes de direito que devem ser hierarquicamente observadas. Quais sejam? A lei, que é a norma positivada, isto é, escrita, que integra o conjunto de regras que formam o ordenamento jurídico. A analogia, que é o método de interpretação da lei, pelo qual se estende um preceito legal a casos não previstos nele, tendo em vista a semelhança com os casos previstos. Os costumes são o uso reiterado de uma conduta que se torna obrigatória. E os princípios gerais do direito, que são os princípios estruturantes de todo o ordenamento jurídico, envolvendo, por exemplo, a ideia de justiça. Enquanto lei maior, a Constituição é um ponto de partida da ordem jurídica. É uma fonte positiva, primeira, regendo todo o sistema. Seus princípios guiam os institutos do direito e, entre eles, está o direito comercial. O Código Comercial de 1850, por muito tempo, foi a principal fonte de direito mercantil. Entretanto, após o Código Civil de 2002 ter revogado seu capítulo 1, permanece vigente a apenas a sua segunda parte, que trata do comércio marítimo, tendo em vista o capítulo 3 desse diploma, já haver sido revogado desde o Império. Atualmente, as mais importantes fontes do direito comercial são as regras empresariais, que englobam todas aquelas normas positivadas que destinam a regular a atividade econômica, não só as inseridas no Código Civil, as quais devem ser sempre alinhadas aos princípios da Carta Magna. A essas normas, acrescentem-se os usos e costumes, que são sempre merecedores de destaque, principalmente porque estão diretamente ligados aos surgimentos do direito empresarial, ao qual foi baseado nas práticas mercantis dos mercadores medievais. Os usos e costumes surgem quando se verificam alguns requisitos básicos. Exige-se que a prática seja uniforme, constante, observada por certo período de tempo, exercida de boa fé e não contrária à lei. Vale salientar que, em nosso ordenamento jurídico, a lei positivada deve ser sempre a primeira fonte a ser utilizada. Apenas quando ela não for suficiente para a resolução da LIDE é que as demais fontes do direito deverão ser usadas, de acordo com o que dispõe a lei de introdução ao Código Civil em seu artigo 4º. Agora iremos verificar algumas características do direito empresarial. Embora o direito empresarial, em termos legislativos, passe a ter seu principal regramento inserido no bojo do Código Civil, continua a possuir características próprias, como universalismo, internacionalidade ou cosmopolismo. De cosmópolis, cidade caracterizada por vultuosa dimensão e pelo grande número de habitantes, significa aquele que recebe influência cultural de grandes centros urbanos ou, sob ótica estritamente jurídica, a possibilidade de aplicação de leis e convenções internacionais ao direito comercial. O direito empresarial vive de práticas idênticas ou semelhantes adotadas no mundo inteiro, principalmente com o advento da globalização da economia, transcendendo as barreiras do direito pátrio, mas nem sempre exigindo legislação a respeito. É o caráter universal, intrínseco ao direito empresarial, que o acompanha desde os primórdios. Por exemplo, a Lei Uniforme de Genebra, que dispõe sobre letras de câmbio, notas promissórias e cheque. Outra característica é o individualismo. O lucro é a preocupação imediata do interesse individual. Outra característica é a onerosidade. Em se tratando de uma atividade econômica organizada, a onerosidade estará sempre presente no elemento lucro almejado pelo empresário. Às vezes, é comum encontrarmos promoções que oferecem produtos gratuitamente, o que retira o caráter de onerosidade. Haja vista que normalmente são promoções com o objetivo de gerar sinergia nas vendas, em que um consumidor leva o produto gratuito junto com outros produtos em que não exista a mesma promoção. Outra característica é a simplicidade ou informalismo. Em suas relações habituais no mercado, permite o exercício da atividade econômica sem maiores formalidades, pois, se o contrário fosse, o formalismo poderia obstar o desenvolvimento econômico, por exemplo, a circulação de títulos de crédito mediante endosso. Uma outra característica é o fragmentarismo, que consiste justamente na existência de um direito empresarial vinculado a outros ramos do direito, pois, ainda que com características próprias, sua existência depende da harmonia com o conjunto de regras de outros diplomas legislativos. Mais uma característica é a elasticidade. O direito empresarial, por transcender os limites do território nacional, precisa estar muito mais atento aos costumes empresariais do que aos distame legais. Permanece em constante processo de mudanças, adaptando-se à evolução das relações de comércio, por exemplo, os contratos de leasing, de franchising. Outra característica é o dinamismo, está relacionado com o desenvolvimento empresarial, fazendo com que as normas comerciais estejam sempre em constante mudança, aderindo às novas tecnologias, que certamente acarretarão a existência de novas práticas comerciais. O conceito de empresa e empresário é o que trataremos agora. Uma empresa é uma unidade econômico-social integrada por elementos humanos, materiais e técnicos, que tem o objetivo de obter utilidades através da sua participação no mercado de bens e serviços. Nesse sentido, faz uso dos fatores produtivos. As empresas podem ser classificadas de acordo com a atividade econômica que desenvolve. Deste modo, deparamos-nos com empresas do setor primário, que obtêm os recursos a partir da natureza, como é o caso das agrícolas, pesqueiras ou pecuárias. As empresas do setor secundário, dedicadas às transformações de matéria-prima, como acontece com as indústrias e a construção civil. E as empresas do setor teciário, que são as empresas que se dedicam à prestação de serviço ou ao comércio. Outra classificação igualmente possível para as empresas é de acordo com a sua constituição jurídica. Existem empresas individuais, que pertencem a uma única pessoa, e as societárias, constituídas por várias pessoas. Neste último grupo, as sociedades, por sua vez, podem ser anônimas, de responsabilidade limitada e de economia social, as chamadas cooperativas, dentre outras. No direito empresarial, atividade empresarial ou empresa é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário, por meio de articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou serviços. O conceito jurídico de empresa não pode ser entendido como um sujeito de direito, uma pessoa jurídica, tampouco o local onde desenvolve a atividade econômica. A empresa é a atividade do empresário e não se confunde com o seu estabelecimento, com a pessoa jurídica, com a sociedade, ponto comercial ou com seus sócios. A empresa não é dotada de personalidade jurídica nem considerada sujeito de direitos. Quem exerce direitos e contrai obrigações é o empresário e não a empresa. A empresa é a atividade por ele desenvolvida. Depois que já vimos o conceito de empresa, vamos ao conceito de empresário. Temos o conceito de empresário, de acordo com o artigo 906 do Código Civil de 2002, o seguinte, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vamos destrinchar esse conceito para entender melhor. Profissionalmente significa exercer uma atividade de forma profissional em relação com a habitualidade. Uma pessoa que distribui doces de São Cosme e Damião não pode ser considerada um profissional do ramo de doces, pois o faz esporadicamente, ao contrário de uma pessoa que faz bolos para festas e vive disso. A atividade é sinônimo de empresa. Empresa é a atividade, não o local físico onde esta é desenvolvida. Não é sujeito de direitos e não tem personalidade jurídica. A empresa é objeto de direitos. Econômica significa que o empresário visa o lucro. A atividade empresarial pode até não ser lucrativa em determinados momentos, mas tem que almejar o lucro. É organizada porque é aquela atividade que conjuga os quatro fatores de produção capitalista, ou seja, a mão de obra, os insumos, o capital e a tecnologia. O empresário dispõe esses quatro fatores da forma que melhor lhe convém, da forma mais conveniente para desenvolver a sua atividade ou a sua empresa. Se a forma de exercer determinada atividade for organizada, está-se-á diante do empresário. O empresário pode ser empresário-pessoa física, que é o empresário individual, de acordo com o artigo 972 do Código Civil, ou empresário-pessoa jurídica, que é a EIRLE, no artigo 980-A do Código Civil, ou ainda sociedade empresária, nos termos do artigo 983 do Código Civil. Veremos agora o que não será considerado empresário. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constitui elemento da empresa. Então, as atividades de médicos, engenheiros, artistas em geral, a princípio não são consideradas empresárias, a não ser que a própria profissão constitua elemento de empresa. O que significa isso? Pela teoria da empresa, vimos que qualquer atividade pode ser considerada empresária, a depender da forma como é exercida. Assim, podemos dizer que uma mesma atividade pode ser empresária ou não empresária. Vamos ao exemplo. Atividade médica. Vamos imaginar um consultório de um dermatologista. Ele organiza os quatro fatores de produção. Sim. Tem mão de obra? Sim. A recepcionista, e talvez tenha uma instrumentadora? Empregou capital? Sim. Com a compra ou aluguel de imóveis no qual funciona o consultório, pagamento de contas, etc. Tem insumos? Sim. Pois investiu em equipamentos e mobiliário. E a tecnologia? A tecnologia é o conhecimento agregado que aquele profissional tem daquele ramo da medicina. Então, poderíamos afirmar que esse médico é empresário? Não. Apesar dele conjugar os quatro fatores de produção, temos que analisar ainda um segundo critério, a pessoalidade. Se o profissional em questão desenvolver a atividade de forma pessoal, não será considerado empresário. Vamos rever. Você foi ao consultório de seu dermatologista para retirar uma verruga, bem pertinho do olho, com um laser superpotente. Ao chegar lá, foi informado de que seu médico estava doente, mas que um outro, que você nunca viu na vida, poderia fazer o serviço. Você aceita? Sua resposta, provavelmente, seria não. Seria embora. Pois, aí está. Essa é a atividade desenvolvida de forma pessoal. Logo, não pode ser considerada empresária. Agora vamos imaginar outra situação, mas dentro da mesma área de atuação. Serviços médicos. Você vai a um hospital com suspeita de apendicite, com muita dor. Ao chegar lá, você procura um médico específico ou o primeiro que aparecer vai servir? Provavelmente, agora você respondeu que qualquer médico serviria. Aqui, impera a impessoalidade no exercício da atividade. Agora vocês perceberam que o elemento científico, ou seja, o conhecimento médico, fica perdido dentro de toda a estrutura que o hospital oferece. É só mais um elemento de empresa, e não um principal. Quando vamos ao hospital, além do conhecimento científico dos profissionais, buscamos os serviços de exames, de hotelaria, internação, enfermaria, CTI, etc. Buscamos a medicação disponível. Sendo assim, para definir uma atividade empresária ou não, além de analisar a organização dos fatores de produção, você tem que ver a forma como a atividade é exercida, se com pessoalidade ou impessoalidade. Conforme vimos anteriormente, o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Quando uma pessoa resolve exercer a atividade empresária sozinha, denomina-se empresário individual, conforme se verá mais para frente. O empresário individual está sujeito ao RPEM, ou seja, o Registro Público de Empresas Mercantis, e deverá adotar firma como espécie de nome empresarial. Mas como fica a questão da responsabilidade do empresário individual em relação aos credores da sua atividade? Seu patrimônio pessoal responde pelo insucesso da sua atividade? Como regra geral, o empresário individual possui responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas na sua atividade empresarial. Isso quer dizer que, caso os bens da empresa não sejam suficientes para saudar as dívidas, os credores podem executar os bens particulares do empresário. Carros, casas, etc. Isso acontece porque, no Brasil, adotamos a teoria da unicidade patrimonial, segundo a qual cada pessoa possui somente um único patrimônio. Desta forma, os bens pessoais e os bens ligados à atividade empresária constituem o patrimônio do empresário uma unidade. Como tudo faz parte do patrimônio da mesma pessoa, os bens pessoais do empresário individual respondem pelas dívidas oriundas da atividade empresária. Então, quem pode ser empresário? O artigo 972 do Código Civil impõe dois requisitos cumulativos. Primeiro, o pleno gozo da capacidade civil. Segundo, a ausência de impedimento. Sobre a capacidade civil, o Código Civil de 2002, em seu artigo 3º, dispõe sobre os absolutamente incapazes de exercerem pessoalmente os atos da vida civil, apontando os menores de 16 anos, os enfermos ou deficientes mentais, desde que tais acometimentos afetem seu discernimento e os que não possam exprimir sua vontade, mesmo que transitoriamente. Na sequência, no artigo 4º, são elencados os relativamente incapazes, que seriam os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os de discernimento reduzido por deficiência mental, os excepcionais e os pródigos. Acrescente-se que a incapacidade cessará para os menores de 16 anos que se encontrarem emancipados, casados, em exercícios de emprego público efetivo, com ensino superior concluído ou têm economia própria, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Agora vamos deter a questão do impedimento. Quais pessoas estariam impedidas de exercer atividade empresária? Como exemplo, podemos citar magistrados, que são os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, militares na ativa e servidores públicos em geral. Mas por quê? Essas pessoas desempenham funções públicas e o legislador não quis que outras atividades profissionais pudessem desviar sua atenção, zelo e disponibilidade de tempo. Aqui é importante destacar que a proibição legal é para que essas pessoas sejam empresárias. Empresárias, leia-se, empresário individual. Neste caso, quem exerce a atividade empresária é a própria pessoa física. Não há nenhum impedimento legal para que essas pessoas sejam sócias, acionistas ou cotistas, por exemplo, de sociedades empresárias. Pois, neste caso, quem exerce a atividade é a própria pessoa jurídica e não seus sócios. Vamos imaginar que um servidor público violou o impedimento e abriu um bar com um empresário individual contraindo várias obrigações. Para se eximir dessa responsabilidade, pode ele alegar que, por ser impedido, não precisa arcar com essas obrigações? Claro que não. Segundo o artigo 973 do Código Civil, pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exerce, responderá pelas obrigações contraídas. Questão interessante é a que diz respeito à atividade empresária do incapaz. Vamos trabalhar com um exemplo para facilitar a compreensão do tema. O empresário individual acometido de incapacidade superveniente que morre e deixa herdeiro incapaz, esta atividade tem que ser encerrada ou pode continuar? De acordo com o artigo 974, no seu caput, pode continuar, o incapaz, seja empresário individual devidamente interditado ou ser herdeiro incapaz, devidamente representado ou assistido, poderá continuar a exercer a atividade empresária, desde que é autorizado pelo juiz. O magistrado apreciará as circunstâncias do caso concreto e a conveniência em permitir a continuidade da atividade em questão. A autorização para continuidade poderá ser revogada a qualquer tempo. Este dispositivo é baseado no princípio da preservação ou continuidade da empresa, que gera postos de trabalho, recolhimento de tributos e circulação de riquezas, a fim de proteger o patrimônio do incapaz e evitar a ruína do seu patrimônio, que podem ser ocasionadas por má administração de representantes, assistentes ou por crises econômicas, os bens que ele já possuía ao tempo da interdição ou da sucessão não responderão pelos resultados da empresa. Outro ponto relevante é a possibilidade de contratação de sociedade entre cônjuges. De acordo com o artigo 977 do Código Civil, só podem contratar sociedade entre si ou com terceiros os que tenham casado nos seguintes regimes. separação voluntária de bens, artigo 1687 a 1688 do Código Civil e comunhão parcial, que é o artigo 1658 a 1666 do Código Civil. Daqui, depreende-se que os casados no regime de comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens não podem contratar sociedade entre si. Mas por quê? Conforme menciona o artigo 1567 do Código Civil, o casamento constitui uma sociedade entre os cônjuges. A sociedade conjugal, no caso da comunhão universal de bens, se os cônjuges decidirem constituir uma sociedade empresária, haveria confusão patrimonial, pois seria impossível na prática separar o patrimônio da sociedade conjugal do patrimônio da sociedade empresária. Já no caso da separação obrigatória, em determinados casos, a lei não quer que certas pessoas unam seu patrimônio. Nessas hipóteses, constituiria fraude à lei se essas pessoas pudessem constituir sociedade entre si, pois, de uma outra forma, sem ser pelo casamento, estariam unindo seus patrimônios. É imperioso destacar que os cônjuges podem, a qualquer tempo, alterar o seu regime de bens para contratar a sociedade. Além disso, é claro que, mesmo casado em regime de comunhão universal de bens ou separação obrigatória, podem contratar sociedade com outras pessoas, com terceiros, desde que seu cônjuge não faça parte dela. Por fim, cabe analisar se o regime de bens do casamento influencia o desenvolvimento da atividade do empresário individual. A resposta para isso é não. Segundo o artigo 978, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. A intenção do legislador foi garantir a celeridade necessária à atividade econômica sem sujeitar decisões empresariais às inconstâncias da vida conjugal. Por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto